Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, capitão! UUUUUUUUUUUU Vamos. No trem vai. 1... 2... 3... Êêêê! Eu mareco, êêêê! Isso é sinabra, c***a, turma! Isso é sinabra... A ver, me lhe vou aponêr, pô. Êêêê! Para a história de Inabra, louco, grande. Obrigado a todos, Pong. Congratulation. Na, Togue. Bom, agora, Ponga, mano tanque todo. Está bom, Trey, vai. Mano tanque todo. Está bom, Trey, vai. Basta. Entre agora no Abezote e experimente a emoção de jogar tíbia como nunca antes. Com nossas atualizações exclusivas e jogabilidade suave, você se divertirá explorando o mundo de fantasia e aventura. Não perca mais tempo. Junte-se a nós agora e comece sua jornada no Abezote. Clique aqui para se registrar e começar a jogar. www. Abezote.com Aê, seus nubes. Aqui é o Lord Paulistinha. Já não falei que vocês estavam on-tag? Mas vocês são teimosos. Eu sei que vocês vão continuar jogando tíbia, certo? Então, Tibia Coins é no Rei dos Coins. Beleza? Rei dos Coins. Não acredito. Eu sou muito ruim, cara. Na moral, eu sou muito ruim, cara. Ah não, mano. Não acredito que eu fiquei pra fora. Vai tomar no... Aguarde, por favor. Mas o uou, Cleiton! Você é uou, Cleiton! O que? Minha nossa nossa nossa! Não tem esses amigos, galera. Todo mundo paga esses oros. Ah, tomei o reto do peixe. É, mas o reto mesmo tempo. Caralho, to triste. Emoção, né? Caralho, tomei o reto mesmo. Caralho, tomei o reto mesmo. Caralho, tomei o reto mesmo. O que é isso? Eu vou chorar, eu chorei bastante já Eu queria, assim, que Deus tivesse piedade Bora lá Bora lá pra a última tentativa, né Com o sucesso que vamos conseguir Antes de chegar na Falcão de Tier 4 Vamos que vamos Cadê a música? Bota alta aqui, ó Já chama Alguém resgata aí, já resgata Já resgata, já resgata O bebê já resgata Cagão sem exceção 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 Tamo junto Morrer Oh, tá aqui Desce, desce, desce Morreu, eu morreu 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 Eita porra! Cara, olha o time dos caras Reunidos na saída do Nord Tice Os caras tem 15 anos Mas enfim Aí Aí Tá Nossa Salve meus queridos Muito obrigado por ter assistido até aqui Se você não é inscrito Já se inscreve aí Clica no sininho Pra não perder mais nenhum vídeo Muito importante Venha conhecer também O Ferumbrinhaote O maior e melhor Servidor de Chibia da atualidade É isso Tamo junto Grande abraço E até o próximo vídeo Falou!